Desta vez viemos até Lamelas, município de Castro Dair, para fazer o Trilho da Pombeira. Ora, depois de uma pernoita em Castro Dair, apesar de não haver nenhum local apropriado para autocaravanas, dirigimos a Lamelas e iniciámos o nosso percurso bem junto à igreja no centro de Lamelas. O Trilho muito bem sinalizado, muito bem identificado, sem nada que enganar. Deslumbrando as paisagens da Serra de Montemuro, encontramos as poldras do meio do rio Vidueiro. Não podíamos deixar de fazer este pequeno desvio para ir ver os moinhos da pombeira. Música 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 E dos moinhos avistava-se já a cascata da pombeira. Mas a melhor visão sobre esta seria um bocadinho mais acima. Música Música Uma ponte suspensa neste local? Hum, vamos ver. Música Música Esta cascata da pombeira está o que se chama rio pombeiro, mas que oficialmente tem a designação de rio vidueiro. Música Pelo caminho íamos encontrando algumas artistas locais. Música Cuidado que uma cabeçada é capaz de doer um bocadinho, mas lá conseguimos passar completamente ilesos. Música Música Esta parte final do trilho está identificada como Adventure Park. Não conseguimos encontrar mais informações específicas sobre isto, mas supostamente isto é algo que está a ser preparado para utilização para atividades mais radicais, onde se faz canoeing e alguns pedaços de escalada e até trilho pela zona empedrada e a passagem nesta ponte que ainda não está totalmente acabada para o seu acesso em segurança. Música Entretanto, vimos dar à barragem da pombeira e daqui vamos continuar o trilho em direcção a lamelas, mas à procura do cavalinho de pau e o coração da pombeira. Música 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 O acesso ao baloxo do cavaleiro e o coração da pombeira fica um bocadinho fora do trilho, mas... Bem próximo para depois se poder retomar em direcção ao seu final. Música 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 Não podíamos deixar de tirar as fotos da praxe, até temos um banquinho do fotógrafo com um suporte para meter o telemóvel e tudo. Música Música Regressados ao centro de lamelas não podíamos deixar de visitar a igreja da Nossa Senhora dos Remédios. Música Além destes vitrais que nos fascinaram, aqui estes tetos recheados de cortiça trabalhada é de deslumbrar qualquer um. Música Alguros perto de Castro Dives, a caminho de São Pedro do Sul, encontramos uma pequena terra chamada Mosteiró e com uma coisa muito engraçada, Nossa Senhora dos Navegantes, em plena Serra de Montemuro. O que é que a Nossa Senhora dos Mares e dos Navegantes faz no meio da serra? Tentámos ir ver a capela, mas estava tudo fechado, portanto não houve hipóteses. Entretanto, um pouco mais acima descobrimos uma coisa que é chamada o Penedo da Saudade. Esta é a placa que nos indica que estamos próximos ao Penedo da Saudade e que é um Penedo rochoso com cerca de 5 metros de altura aqui junto à estrada, mas que fica encaixado entre a Serra de Montemuro e o Maciço da Gralheira, com vista para o rio Paiva e que... Vamos ver que paisagens isto nos guarda. Música Para depois dirigirmos a São Pedro do Sul, chegados bem na entrada, consultámos o posto de turismo e que nos disseram, Ah, tem uma área de serviço bem junto às termas, bem junto ao rio, e tem lá em cima no Bioparque dos Carvalhais uma área de serviço e que podem lá pernoitar e têm todas as condições. Dirigidos ao local, o espaço era espetacular, mas trânsito interrompido em todos os acessos. Consultado o Bioparque, lamentamos, mas o espaço das autocaravanas está como parque de estacionamento para a organização do evento que está a decorrer, de corridas e trilhos e por aí fora. E, entretanto, o funcionário do Bioparque diz-nos, podem entrar por baixo e consegue-se arranjar ali um espacinho. Logo a seguir vem outro funcionário e diz, não, não, tem que ficar no exterior do Bioparque, se quiserem, se não quiserem, vão para o centro de São Pedro do Sul. Fora do Bioparque, um parque de estacionamento enorme, bastante inclinado e que não nos agradou, acabámos por ficar junto a uma das portas, só para podermos fazer o trilho dos moinhos do pisão, como vamos ver já de seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de avistados os moinhos, que no seu todo são 13, se não me falha muito a memória, continuamos a descer a Serra da Arada encontrando uma pequena povoação que é o Castro da Cárcuda, umas ruínas arqueológicas do tempo da Idade do Ferro e que, supostamente, tem aqui um cunho histórico muito importante nesta zona. Acabámos o trilho para ver os restantes moinhos que nos faltavam bem na entrada do Bioparque. Tchau, tchau. Assim terminamos a nossa visita por trilhos de São Pedro do Sul em direção a casa, em direção a Aveiro ainda parámos na zona das talhadas em Severo de Voga e fomos até ao alto da Serra do Ladário onde temos um pequeno trilho com o Pico das Cruzes a Pedra Furada, a Mota do Amor e o Baloiço Terra e Mar isto é algo a não perder a não deixar de visitar porque é magnífico para ficar para a história especialmente num belo pôr-do-sol Música 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 E assim terminamos mais um vídeo, mais uma voltinha, mais um passeio. Acabámos agora de sair da Serra do Ladário, bem próximo das talhadas, zona de Severo de Voga, no limite inclusive com a freguesia de Ribeira de Rio e que tanto nos proporcionam coisas lindas, magníficas para visitarmos. Música 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 Obrigado.